Hoje estamos aqui com Five Nights at Freddy's Secret Brief Mas não é qualquer Five Nights Hoje vamos ver o Five Nights da zoeira Vamos ver aqui um vídeo, vamos reagir a um vídeo bem engraçado, bem animado E esse vídeo se chama A Chica Bugadona É... Obrigado Eu não sou muito pró do Five Nights Mas eu estou curioso aqui pra ver e ver se a gente vai entender alguma coisa do jogo Com esse vídeo aqui Que eu sei que é bem engraçado e bem divertido E a gente vai se divertir muito, é verdade, bastante risada Então pra gente começar aqui, já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativa o sininho pra apoiar o canal aí E ajudar ele a crescer Clica nesse botãozinho que tá aparecendo aí embaixo No likezinho, beleza? Então vamos lá gente, vamos começar É... vamos lá, vamos lá Fala comigo rapaziada, sim minha gente Hoje estamos aqui finalmente com o tão esperado Security Brief Esperado mesmo Depois de dois anos de espera Finalmente estamos com esse jogo maravilhoso em nossas mãos Verdade, verdade E a partir de hoje começa uma nova série aqui no canal Provavelmente só teremos vídeos desse jogo daqui pra frente Verdade O canal aqui no qual a gente vai reagir Se chama Fábrica de Idiotas E tem vídeos bem divertidos pra quem quiser conhecer Eu recomendo demais Pesquisa aí no YouTube que você vai achar É bem divertido E ele pelo jeito vai começar a postar vídeo de Five Night lá no canal E eu vou postar um reagindo a ele aqui É claro que vai ter muita zoeira Então já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal É isso que a gente gosta É isso que a gente gosta pra dar risada Vamos lá Agora chega de enrolação Vamos começar a gameplay Pessoa quem gostou do vídeo Comenta, compartilha, me siga Isso aí eu já gostei, já gostei Ladies and gentlemen, boys and girls Fazbear Entertainment would like you to put your hands together For the one, the only, Freddy Fazbear Fred, oh Fred, oh Fred Cadê ele? Oh Roxy Chica Fred, olha eles aí, oh Caramba, hein Perigo, perigo, atenção, alerta Detectado Ah, era o Fred caindo Ai galera, pega a visão do pai Entrei logo no bucho do Fred Quero ver quem me tira daqui agora Esquece Hum, acho que eu vou comer um torrejo O que tu tá fazendo aqui, ô filha da puta? Que isso? Quem é você? How are you? Quem é você? Pedro Pedro Nossa, como é bom finalmente poder andar em um jogo de FNAF Conversa estranha, conversa estranha Olha só o Ray Tracing rodando no PC do pai Oh, bom hein, bom hein Reflexos Eita, a guarda de segurança já tá me procurando Alex Garota retardada E agora Fred, o que a gente vai fazer, cara? Tu cagou no chão, pê? O Fred disse pra eu apertar um botão Acho que é esse aqui É o menino de papai, é Tá meio escuro aqui dentro, Fred Confesso que estou com medinho Não é nada a temer Você consegue... É quando fala isso que tem coisas a temer Se falou isso, quer dizer que é o contrário Caraca, depois desse discurso motivacional do Fred Eu vou até na casa do capeta Que isso? Uma mulher bonita como eu Todos os braços eu vai ver E vai me achar muito linda E vai me querer Caramba galera A Roxy é esquizofrênica Ela fala sozinha com ela mesmo Eu não sou maluco não Ela é youtuber, ela é youtuber Respeita a Roxy Rock'n'roll Se liga nos gráficos desse jogo, mano Quem falar que tá feio Certamente estará mentindo É verdade É verdade É verdade Tanto que o jogo é tão pesado Que nem funciona no meu computador Eu acho E as placas de chão molhado Agora viraram robôs Moleque, na moral Quem é você? Que bagunça que tá esse quarto da Tica Até parece o meu quarto na vida real Que único que dá pra ver Parece que a Tica tem um sério problema com comida Ela pediu muita pizza e não comeu O meu pelo menos tá arrumado aqui, ó Tem um Scooby-Doo ali atrás Um Angry Bird Na moral, essa Roxy tá começando a me dar muito medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Aguenta aí, Fred Já vou te tirar daí, meu parça Pode pá Enquanto o Fred fica me esperando ali Que nem um trouxa Eu vou passeando por esse shopping gigante O que que é esse jogo, gente? Tipo, eles moram num cinema? É porque, não sei Tipo, cada um tá no seu quarto Tá vendo? Assado, maldito Filho de uma puta Lavareta Que isso? Acho que a Roxy tá precisando de uma economia Bora invadir o quarto dela Vou invadir então Vou invadir, galera Invader lá, invader lá Aff, não dá pra entrar Passa de segurança Por que será que o Monte Gomeri Tá quebrando todo o quarto dele? Chega de enrolar Vamos ajudar o Fred logo? Ajuda ele aí, ó Muito obrigado, meu super-star Que isso, Leque? Tamo junto Entra logo aqui, seu bostinha Cuidado pra não ser prensado Que nem um pastel KKKKK Meu Deus O momento que eu mais estava esperando Chegou A gente vai usar o Fred Ah, não Desde criança, meu sonho Acho que o meu ouvido meio que deu uma pifada agora Sempre foi ser o Fred Fazbear Não acredito que isso está acontecendo Olhem pra mim, galera Eu sou o Fred Fazbear Eu queria agradecer Esse espelho tá bom, hein Dá pra ver o reflexo Tá limpinho, ó Queria agradecer Dá pra ver só o olhinho aqui, ó Vem aqui, ó Meu pai Detalhe, hein O Fred desenha muito bem Olha isso aqui Desenhou todo mundo, ó Muito bom, hein, Fred Artista, artista Nossa, eu sou muito burro Só agora vi que dá pra ativar a legenda Parabéns Ele não sabe inglês Eu não sabia que tinha legenda Boa Não precisa Ué, porque você me trouxe aqui pra baixo, Fred Fred A música do Paul Que merda Caraca Quem aí já jogou Paul e ouviu essa música aí por muito tempo? Eu Fred, você quase entregou a gente, mano O que que eu fiz? Graças às minhas habilidades ninjas A guarda de segurança não pegou a gente Cara é brabo, cara é brabo Bom, hein Brabo, 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 brabo Então vamos dar logo fora desse maldito lugar Ué, o que que aconteceu, Fred? Você que se foda Que isso, ele foi embora É sério que tu vai me Te deixou, te deixou pra trás Abandonar Quando eu mais preciso de você Sai daqui Bom, galera Vamos ter que continuar sem o papai Fred Vixe Maria Olha só quem eu encontrei Que coisa mais triste, rapaziada Aqui ponto a Tica chegou Vamos olhar mais de perto Como assim, cara? A Tica veio retaço na minha direção Não tive tempo de reagir É tipo eu jogando Sabia que era pra tomar susto Mas toma susto do mesmo jeito É tipo isso Já descobri o que tem que fazer Vou fazer um barulhinho bem de leve aqui Pra criar uma distração Isso Ai, rapaziada Minha distração deu certo Respeita Brabo apenas Deu certo Deixou a gente que tá assistindo surdo E aí, tica tonta Estraguei a sua hora do lanchinho Ok, vamos prosseguir nossa jornada Bora prosseguir O Jacaré Pistola me achou Galera Acho que consegui escapar É o jeito que eu chamaria os personagens Porque eu tenho grandes dificuldades em decorar os nomes Eu não sei o nome desse dinossauro Que dê Jacaré Se é louco, eles estavam vindo muito rápido atrás de mim Porra, é um cara veloz Finalmente consegui liberar as câmeras Toma assim, tô entendendo nada A pessoa desgraça aqui, véi Olha, a tica tá bem no corredor do meu lado Que isso? Ela faz isso mesmo? E aqui como vocês podem ver Temos uma galinha em seu habitat natural São as três de lançar São as três de lançar E fui o Max Merda, sujou pra mim, galera Eu tô cercado, mané Carroim Fudeu Sping Quê? Pode vir? Olha os bug, olha os bug do jogo Vira então Ronaldinho Não Ronaldinho É igual eu jogando o jogo do Ratatouille outro dia Escape Cheese Quem assistiu? Eu escapei do rato de forma muito doida Meu Deus, olha o que eu fiz Olha aí, meu irmão, é meia-noite Olha lá, a porta da saída tá aberta Vamos meter o pé daqui Ah não, mano Fiquei trancado aqui dentro E ainda fiquei trancado com uns 50 bichos do ruim tentando me matar Pelo menos fiquei trancado aqui com o meu amigo faxineiro Mas ele também quer te pegar? Que que foi meu chapa? Seu velho, mas eu não vou falar Acho que essa vassoura aí Tu pisou no chão que ele tá limpando Você quer deixar ele brabo, bora essa Ele tá limpando, tu tá sujando de volta E tá meio errada, não tá, não? Quem quer o doce? Eu não quero doce, não Prefiro salgado Calma aí, Chica Era brincadeira Tenha piedade, por favor Eu vou morrer, meu irmão Me ferrei bonito agora Isso que dá mexer com quem tá quieto Ainda mais se for um trabalhador Vida de membros Galerinha, será que a Chica tá bem? Muito triste e estranho Não, a Chica não tá nada bem Não Tá bem mal Sua família, cê tá procurando? Vem então, Chica Quero ver você me pegar aqui dentro Meu Deus do céu Como que ela atravessou aquela parede Poderosíssimo ninja Agora sim, ela não me pega Ela nunca vai me achar aqui Pegou! Uau Que jogo maravilhoso 75 reais Não saia do vídeo sem deixar o seu like Muito obrig... Ah, que legal! E ela pegou mesmo, né? Também tava aparecendo a cabeça Aí tá o canal dele O canal dele é bem divertido Conheçam lá Vale muito a pena E eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, pessoal!